Eu tenho um sonho daquele local onde estamos. Tenho um sonho porque é uma altura que comprei, que eu comprei esta propriedade, em umas condições muito especiais, que ia a caminho de Lisboa e disseram-me que estava a vender no tribunal e eu comprei, porque os primeiros avós maternos, estava aqui numa quinta rola de um lavradora, que eram duas ou três dezenas de anos à vontade ou mais, a viver em condições muito carentes, que conviviam as pessoas do campo. E com isso eu tinha aqui a casa do lavradora e de facto eu fiquei sempre com a vontade de fazer alguma coisa, logo comprei. Gostava do terreno, tinha a saudade do avô e da avó e etc. e assim se criou.